O assalto aconteceu na rua 13 de maio no bairro Palmeira, em Pindaré-Mirim. Dois homens em uma motocicleta de posse de uma arma de fogo roubaram o celular de uma senhora de 68 anos que estava sentada na porta de casa. De acordo com a polícia militar, os criminosos ainda tentaram efetuar alguns disparos contra um policial militar que se encontrava nas proximidades. Ao perceber a ação criminosa, o PM reagiu em legítima defesa, atingindo o Lucas Pinheiro de Souza, de 17 anos, que morreu ainda no local, e Fabrício Souza Pinheiro, de 24 anos, que foi socorrido e encaminhado para o Hospital Municipal Tomás Martins, em Santo Inês. É uma dupla que já vem praticando bastante assalto na região de Santo Inês e Pindaré. Quando realizaram mais um, aqui em Pindaré-Mirim, tinha um policial nas proximidades e conseguiu fazer a intervenção. Eles chegaram a roubar o celular da senhora e o policial fez a intervenção, eles ameaçaram, atiraram o policial e o policial mais rapidamente conseguiu se defender. Defendeu a vítima do roubo, defendeu a si próprio e, de certa forma, por extensão, defendeu a sociedade. O trabalho do policial, digamos, está até de parabéns, conseguiu. Nem o inocente saiu ferido nessa história, está de parabéns à ação do policial. E esses bandidos, infelizmente, um veio à óbito, o que não é o desejo do Estado, não é o desejo da Polícia Militar, porém, essas pessoas que vivem no mundo do crime, infelizmente, uma hora, a força do Estado vai pesar sobre eles. O que a gente ressalta é o não ferimento de nenhuma pessoa inocente, inclusive do policial, e a recuperação de objetos roubados das vítimas. Após o ocorrido, dezenas de curiosos se aglomeraram no local até a chegada da Polícia Civil e a retirada do corpo pelo serviço funerário. A dupla estava em uma motocicleta com placa de Santinês, o celular roubado, munição calibre .38 e uma arma de fogo de fabricação caseira. O comandante do 7º Batalhão da Polícia Militar, Major Orlando Oliveira, disse que os envolvidos já praticaram vários assaltos em Pindaré e em Santinês. Uma dupla que já vinha realizando bastantes assaltos na nossa região, como frisei antes, Santinês, Pindaré, já fizeram várias vítimas. Tem imagens deles de vídeo monitoramento de residências, eles praticando os assaltos deles. Então, chega um momento que não dá mais certo, né? Essa história se repete por muitos e muitos anos e a Polícia Militar vai estar intensivamente abordando essas pessoas, fazendo nosso patrulhamento, tentando prendê-las, levar para a justiça para tomar as decisões corretas. É claro que é impossível zerar a criminalidade, isso aí em lugar nenhum do mundo existe, porém, esse é o nosso trabalho, é de combater incisivamente essa criminalidade e nós vamos continuar trabalhando dessa forma. O comandante reforça ainda o pedido para que as pessoas que forem vítimas de assaltos acionem a PM. Nossas equipes de motopatrulhamento são bastante ostensivas, têm grande mobilidade, exercem uma presença muito grande no nosso seio social. Então, as pessoas têm o contato, podem fazer essas denúncias, nenhuma vítima de roubo pode deixar de denunciar, porque isso vai para os registros da Polícia Civil, para posterior investigação e chegar nos criminosos. Então, a gente solicita que as pessoas sempre façam as denúncias.